Trash Talk é algo muito polêmico, porém muito presente em basicamente todos os eventos presenciais de Call of Duty ao redor do mundo. Nada mais é do que uma ofensa amigável contra o outro lado do seu adversário, geralmente após uma vitória dentro do jogo ou após alguma grande comemoração que está acontecendo. Hoje nós vamos ver 5 Trash Talks emblemáticos dentro do cenário de Call of Duty, Latam. Jogo lançado em outubro de 2018, o Call of Duty Black Ops 4 tem aí um pouco de fama por ser um Call of Duty que não tem aquela apreciação do público, porém nós contamos com muitos eventos presenciais ao redor do mundo e na América Latina não foi diferente. Num confronto onde 777 e In Stars pela Open LAN da Arena 1, o Chicago aí, player da 777 depois de um confronto vencido pela T7 por 3x2, fez isso aí lembrando que o grind não era tão necessário. Conhecida do grande público, por já ter produzido diversos eventos na comunidade de Call of Duty, Latam, a BSOG, antes de ter se retirado, foi muito conhecida através da BSOG 15K. Aí por volta de 2014, em um confronto onde Serial Killers e Made in Brasil se enfrentam, o Dot, grande player conhecido de vocês, um pouquinho mais novo aí, 6 anos atrás, fez isso aí dentro desse confronto. Ainda no Call of Duty Ghosts, nós temos um confronto extremamente gigante. Serial Killers vs. Soft Gaming, em outro evento da BSOG que tinha hegemonia de eventos na época. É impressionante o nível de competitividade que esse vídeo traz, mas eu não vou comentar mais nada, eu vou deixar você ver com seus próprios olhos, mas vem aí o conselho. Se você estiver assistindo sem fone, é melhor dar uma baixada no áudio. O Call of Duty World War II, ou conhecido pelo grande público como WW2, veio com uma proposta um pouco diferente depois de tanto futurismo, mas para a comunidade brasileira na época foi de muita transição. Mesmo assim, nós também tivemos LAN nesse aspecto pela Arena One em 2018. O Thresh Talk, nesse momento, vai para um level um pouquinho mais alto, já que estava completamente liberado. O player Martino, conhecido como Tino FPS, também nas redes sociais, jogando pela Virtui Gaming, não gostou nem um pouco da provocação que estava rolando e resolveu botar o time adversário para respeitar um pouco da sua história. Ainda nessa mesma LAN, e no nosso Top 1 com toda certeza, nós temos o Léo Scars, também jogador do time da Virtui, num contexto onde, infelizmente, não poderia ir para os Estados Unidos devido a um visto negado. Rolou uma certa provocação a respeito desse assunto na LAN do WW2, organizada pela Arena One, e ele acabou fazendo isso aí. Bom, curtiu esse vídeo? Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. É a minha forma de avaliar como vocês estão vendo os vídeos e se estão realmente curtindo tudo que a gente está fazendo. É a primeira vez que eu estou fazendo algo nesse formato, então, se você curtiu ou tem ideia de um Top 5, coloque aqui nos comentários, que se vocês gostarem, a gente vai fazer muito mais. Além disso, se você quer ficar por dentro de todos os vídeos aqui no canal, se inscreve aqui, tem um botãozinho bem interessante. E caso você queira apoiar e ganhar algumas vantagens, tipo ver vídeos sem AdSense, no caso, sem Ad, clica aqui no botão Seja Membro. Além de você ajudar diretamente, tem uma série de vantagens que você pode conferir aí a partir da assinatura. Meu nome é Ouzo, vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau! Tchau!